A explicar-te o mesmo, se o eterno é meu, é meu, que não me salva, me pode, que não me alas a ver mas a minha vida me desprevete a ocultar a ver que se custa que te va a matar ou se sente ou se confiesa Eu não tô mesmo, mas eu não tenho que ficar Pelo que não pode ser, quem é isso que tiver Que não pensei em eu sair, que não penso em eu buscar Quem não pode falar que meu filho, sua mulher A CIDADE NO BRASIL